Mica Dinaia é o nome que o poeta e cientista João Varela atribui a Mindelo. É o título de conversa entre escritores Jorge Carlos Fonseca de Cabo Verde e Miguel Sousa Tavares de Portugal com moderação do jornalista português Tito Couto. Uma conversa em torno da literatura, língua e identidade. A conversa regresso a Mica Dinaia na pracinha do Liceu Velho aconteceu perto das 22 horas após os discursos da praxe na cerimónia oficial do Festival Morabeza. Entre perguntas sobre identidade, língua e literatura fizeram incursões pelas respectivas obras. O Albergo Espanhol de Jorge Carlos Fonseca lançado em 2017 se apresenta como um desafio ao género romance, escrito em prosa e verso. E Cebola Crua com Sal e Broa de Miguel Sousa Tavares publicado há cinco meses e que registra histórias vividas nas primeiras décadas de vida do autor. Quem escreve tem o privilégio de ser capaz de ver coisas, ter o dom das observar e ter o dom de escrever. E é para isso que escreve. Para que quem não tem esse dom, esse tempo, essa capacidade, esse privilégio, possa sonhar, viajar, aprender e ser mais livre através de quem escreve. É para isso que serve. E eu sou um escritor de leitores. Eu detesto os escritores de palavras, aqueles que dizem que não escrevem para os leitores. Detesto. Eu desprezo os escritores que desprezam os leitores. Igual a si próprio, o comentador da TVI acabou por deixar uma provocação à plateia cheia de escritores ao considerar a literatura como a menos importante de todas as artes. Vamos a ver, por importância histórica, a mais importante das artes para o homem, talvez seja a arquitetura. Porque a primeira coisa que o homem precisou foi de um abrigo, foi de uma casa, uma caverna. E, portanto, essa foi a coisa mais importante. Mas prestou de uma ponte para a travessão. A seguir, o que é que o homem fez a seguir? O homem prestou de pintura e fez pinturas rupestres. Qual é a primeira arte que uma criança se exprime? É o desenho. Se nós dermos um bocado de papel a uma criança, ela não vai escrever palavras, vai pintar. Eu acho que, no fim de tudo, quando não restar nada, a música será o que nos salva. E isso aqui em Cabo Verde é evidente. Talvez, talvez, não tenho dúvidas que o mundo sem literatura será mais triste. Mas, no fim, nós somos capazes de viver sem literatura. Sem música nunca seremos capazes. Desde que comecei a repiscar os primeiros poemas, tenho a noção de que não cabe a literatura em nenhuma função concreta, particular. Eu vi há pouco o Presidente da Câmara de São Vicente, num belo discurso, que falou que a Câmara da literatura transforma o mundo. Eu estou de acordo num sentido muito geral, muito, talvez, abstrato. Ainda sobre música e literatura, Jorge Carlos Fonseca lançou um repto aos compositores. O de ouvir canções a partir de clássicos da literatura. Eu gostaria de poder ver e ouvir, por exemplo, não quer dizer que não haja, senão ainda me se crucificam, embora que não esteja a ficar a falar com o Presidente, de ver composições musicais a partir de grandes textos literários. Evidentemente, não estou a dizer que não haja. Há músicas de Jorge Tavares, que tem um suporte literário muito bom, de excelência, mas creio que não seja a regra aqui em Cabo Iorreiro. Um problema que tem a ver com um problema mais complexo, que é a cooperação entre a língua portuguesa e o crioulo. O Festival Morabés encerra este domingo com uma conversa com o escritor Germano Almeida, no Centro Cultural do Mindelo.